E aí rapaziada do canal, trazendo mais um vídeozão aqui, rapaziada, lembrando, segue esse lá que é o WPinturas lá que patrocina nós com os adesivos, roda a linheta deles Hoje eu vou estar trazendo as melhores tiradas de Jair Bolsonaro, que são as 10 melhores patadas Lembrando, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve, rumo a meu inscrito, compartilhe o seu like quando chegar a meu inscrito logo E fique com as 10 melhores patadas de Jair Bolsonaro Se a sua candidatura já está sendo levada a sério pela classe política, se não estivesse eu não estaria me entrevistando aqui agora Esse congresso, ouvindo o povo novamente, como dizia o de semana, vai caçar o mandato de Irma Rousseff Muito obrigado, seu presidente Deputado dos caras estão aí Deputado dos caras estão aí Bolsonaro, você é o fascista Vou encerrar a votação Para mim todo mundo é igual, não é porque o elemento tem prazer não, você vai criar a bolsa de estudo como está proposto agora O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay, você tem amigo gay? Eu estou perto de você aqui agora Me fala da Lava Jato Como é que ela está? Conta um pouquinho para mim Descendo a bordona aí no Sérgio Moro, por causa do auxílio moradia Porra, Sérginho da excepção, né? Peraí, cadê? É legítimo É legítimo, está na lei orgânica da magistratura, igual o meu Inclusive quando eu falo do meu O senhor recebe? O outro recebo, sim Faz o que, Codinho? Mas é legítimo, mas é imoral, né? Passagelo Não faria nada contigo Do perigo do que você está dizendo A justificativa da tortura, sob qualquer condição Perde-se o critério dela Quer dizer, amanhã o sujeito que torturou para saber da cocaína Vai torturar para saber do endereço Não, 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 eu não tenho a pena de morte, João Você deve ser contra também Eu não tenho a pena de morte, claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém Nunca vi Se morreu um presidente hoje Pra quem vai assumir? Hoje assumiu o Rodrigo Maia Não, mas a ideia central de como se transformar Esse é o problema Ah, então eu tenho que ser economista pra ser presidente? Não, 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 não Você precisa ser economista, você precisa entender a economia Mas quem falou que eu não entendo a economia? Eu falei que eu não entendo pra questão de humildade Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada É natural, meu Deus do céu Eu dirijo o carro Perto do Nelson Piquet eu sou navalha Não fazer vista grossa Dizendo que não precisa se preocupar Precisa se preocupar O presidente da república tá lá pra combater injustiça Temos aqui uma evangélica que defende o plebiscito pra aborto e pra maconha E quer agora defender a mulher Você não sabe o que é uma mulher, Maria? Tem um filho jogado no mundo das normas Você não sabe o que é isso pra você defender um plebiscito nesse sentido Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química Para tu pra dois Não, 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 não pode me interromper A senhora não pode me interromper Não pode me interromper Tudo pra cima de mim Até me responsabilizando por mortes ocorridas entre homossexuais Tá, então a gente quer saber por que que tu tem tanta birra com gay A gente queria saber, a gente queria saber se tu... Nenhum, eu tô até sorrindo pra você aqui Você entende economia? Se você for presidente, então como que você pretende recuperar o Brasil? A Joyce Halsman, eu contava na Veja, foi me entrevistar A pergunta que você fez aí Você está preparado pra ser presidente? O que que eu respondi pra Joyce Halsman? Olha, bota na mesma sala Eu, Lula e Dilma Aplique-nos a prova do Enem Se eu não tirar uma nota maior com os dois juntos Não estou preparado Não, 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 não É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha É, é só você não estuprar, não sequestrar Não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra Acabou, acabou Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas Desculpa, que eles f*** de nós a vida toda E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos a uma vida boa Então é que se fuder, acabou Acabou a porra Aqui, segundo o Fantástico, ano passado foram 50 rações de prédios Esse ano, até mais, já foram 36 Vocês querem um vagabundo ameaçando entrar na tua casa Que roubam os bem materiais? São de menos É a tua vida e as suas dignidades Pessoas te esculacham A minha vida tá aqui, a minha dignidade tá aqui Se você não pode pegar uma arma Pra dar um tiro no pé Não, até não Tem no meio dele Porque ele se atirar em você vai ser no meio E você vai fazer as detalhes dos isso O feminismo, por quê? Porque o que foi dito, o quê? Que as feministas mereciam o quê? O cavalo das viúvas? O que foi isso, deputado? Eu não... Pra mim, tô tomando conhecimento agora disso aí É mais uma que tão botando na minha conta Tá ok? E a explosão da bomba? Como é que é? Dos anos 90 Que não deu certo Mas você tá levantando coisa aqui Que tá pegando de não sei de quem Pra tentar me aclarar Eu, bombe 90 Tá me confundindo com o Dilma Rousseff Só permitir que o encarcerado por estupro Possa requerer progressão de pena Caso ele, voluntariamente Venha se submeter a um processo de castração química Ontem teve uma audiência pública sobre isso em Brasília Na Comissão de Segurança Pública O assunto era esse Não era o meu projeto, né? Era um outro projeto Mais recém do que o meu Eu até perguntei Ó, tem que discutir o meu Nem isso faz Quando quer aprovar alguma coisa Me deixa, diz que tem Aí é lá A presidente Mas o senhor não acha que essa castração química É uma coisa muito retrógrada, assim? A pergunta é pra estuprada O que ela acha? Deputado Duas questões a gente destacar Completamente sozinho Mas assim, nenhuma pessoa pra dizer Boa, Bolsonaro O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até Você quer sair às ruas comigo? Pra ver como o povo vem cara? Deputado Quem lhe acompanha Eu vejo que o senhor não foge De uma boa briga Que balizou aí publicamente Com o João Guilho, Magno Rosário Enfim, outros nomes Agora, o Ciro Gomes Precandidato do PDT Tem feito alguns ataques Ao senhor E o senhor não tem respondido A esses ataques Com a mesma Provocação que o Ciro tem feito ao senhor Por que não? Porque eu não sou psiquiatra É quase que um casamento Se isso vier a acontecer Por vontade dele Ou por uma vontade minha Paciência O senhor está então agora Admitindo que existe Essa possibilidade De Paulo Guedes Em algum momento Se descasar do senhor Pra usar uma comparação Que o senhor está falando Paulo Guedes Mônica Quando nós nos casamos Eu com a minha esposa E você com a sua Nós juramos Fidelidade eterna E aconteceu um problema No dia do Camilo Cara, mas e o governo Temer? O senhor acha que está fazendo bem? Uma boa... O governo Temer está fazendo tudo Para se manter vivo Até o final do evento E se puder conseguir? Não sei Não tem pode cristal Acabou E se mudou E se mudou No dia do Marco